A União Europeia vai apoiar Angola com 45 milhões de euros para impulsionar o Programa de Reconversão da Economia Informal PREI, segundo dados avançados na terça-feira pela Embaixadora do Bloco em Angola. O apoio contempla mais 15 milhões de euros adicionais para suporte técnico. Implementado em novembro de 2021, o Programa já disponibilizou 3.300 microcréditos, avaliados em 3,7 mil milhões de quanzas, permitindo a formalização de 246 mil operadores. Angola arrecadou um total de receita bruta de 10,2 mil milhões de dólares, com a exportação de mais de um milhão de barris de petróleo bruto no terceiro trimestre deste ano, segundo dados do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. A média trimestral do preço das ramas angolanas foi de 101,6 dólares por barril, enquanto a média do Brent foi de 100,8 dólares. O volume exportado representa um decréscimo de 3,35% comparativamente ao trimestre anterior e o aumento de 1,77% face ao trimestre homólogo. As principais cotações do petróleo abriram sessão desta terça-feira a negociar em alta, apesar da divulgação do relatório do inventário de crude que registra um aumento das reservas norte-americanas. O preço do petróleo Brent negociado em Londres valorizava cerca de 0,17% durante a manhã, para 93,7 dólares por barril, enquanto em Nova Iorque o WTI avançava 0,52%, negociando nos 85,8 dólares por barril. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos 840,8 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma subida de 0,19%, fixando-se nos 67,1 dólares. As principais bolsas europeias abriram as negociações desta quarta-feira em terreno positivo, apesar dos fracos resultados trimestrais referentes ao terceiro trimestre, principalmente das grandes empresas tecnológicas como a Microsoft e Google. Até perto do meio-dia, o Eurostock 600, índice de referência para a Europa, avançava cerca de 0,145% para 408,20 pontos, num período em que se registavam elevamente ganhos em outros importantes índices da região, constação da FTSE da Inglaterra, que perdia menos 0,299%. De acordo com os dados do início das negociações desta manhã, estreidas na Bloomberg, a taxa de câmbio média de referência face à moeda norte-americana situava-se nos 475,262 quanzas por dólar e 26,426 quanzas em relação à moeda sul-africana Rante. Já a moeda nacional perante a europeia foi de 477,472 quanzas por euro. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.